É inegável que Carlos Prates roubou a cena no último fim de semana. Só se fala no fumante do Muay Thai. Ainda assim, queria chamar atenção para um par de ofuscados ex-lutadores do One Championship. Começando pelo holandês René Derride, ex-duplo campeão do evento asiático, que estreou no UFC contra o cachorro cansado Geraldo Michat. Por ser mais jovem e vir com essa peste de campeão mundial, o europeu era favorito na proporção de 3,65 para 1 lá na stake.com contra adversário com 10 anos de casa. Se você ler só a manchete, vai achar que René fez o que se esperava dele, palitou os dentes. Porque de fato aplicou o knockdown no primeiro round e finalizou no terceiro, o maior finalizador dos médios. Então começamos a hypar Derride e dizemos que ele está no nível do Hanset Kimaheve ou do Thiago Marreta, que também atropelaram o americano? Definitivamente não! Quem assistiu sabe o que eu estou falando, a história não foi bem essa. Derride tentou 13 quedas, só converteu 5 e até o finalzinho não conseguiu fazer nada com elas. E mesmo tendo finalizado, leva em consideração que 1, Michat cansou muito no terceiro round, é bem mais velho. E 2, apesar de ser finalizador, sua defesa de finalizações nunca foi grande coisa. Ele já tinha sido finalizado 8 vezes no MMA. É um cara estranho que ataca muito, corre muito risco e cansa. Agora, esse é o ponto forte do Michat, a luta agarrada, eles crocaram fogo com fogo. Sabe qual é o ponto fraco do Michat? A trocação. E ele dominou o holandês em pé, o balançou várias vezes. Tirando uma sequência no primeiro round, uma cotovelada de encontro e depois um cruzado de esquerda, parecer que o americano era o striker de ofício, enfrentando alguém com 3 meses de kickboxing. Quando a gente entende que o Michat é ruim no setor, não conseguiu acertar um soco no Kimaheve, a coisa fica bem estranha. Tudo que ele jogava explodia sem impedimento no rosto do holandês, cuja única defesa é o queixo. É aguentar. DRD tentou tantas quedas, não porque é pragmático, e sim porque estava apanhando em pé. Eu assisti algumas lutas dele no One, mas fiquei surpreso, não lembrava disso. É uma defesa ainda mais vazada do que a do Charles do Bronx quando pisou no UFC. No boxe, o Charles de hoje, perto do DRD, é o Canelo Álvares. Beleza, o cara é competente na luta agarrada, foi campeão de jiu-jitsu em várias faixas, mas a impressão é que qualquer um com defesa razoável no chão e trocação nota 7, 8, oblitera ele. É o lance da expectativa. Você chega como duplo campeão, pega o Michat que nunca foi ranqueado e leva um atraso. Não sei se vão propor a ele um ranqueado na próxima, talvez não, mas qualquer top ali, Michel Pereira, Antônio Hernandes, Jack Hermanson, fica salgado. A rapaziada do UFC Centrismo, que acha que nada fora presta, tudo mata o Série B, vai à loucura com esse tipo de caso. Mas a real é que eu vou ficar muito surpreso se o DRD avançar e brigar por qualquer coisa na categoria até 84kg. Foi meio que o Perry Pimblett sofrendo nas primeiras lutas, só que sem o mesmo carisma e 10 anos mais velho. Essa é a má notícia pro UFC vinda do One. A boa é que é um caso completamente oposto, porque Marcos Buchecha não foi duplo campeão, nem campeão singular. E acho que são ótimas as chances dele terminar 2025 como top 10 do UFC, ou até melhor do que isso. Explico. O Buchecha fez, na última sexta-feira, a última luta no contrato com o One, contra o wrestler iraniano Amir Aliakibari, que foi campeão mundial de luta greco-romana, vinha de 4 locautes, e só não foi lutador do UFC em 2019 porque caiu em exame antidote. Pra quem não lembra, chegou a ser contratado. Aí a usada acusou urina radioativa e o cara nem escreou. Diga-se de passagem, Aliakibari também foi banido do wrestling por causa de doping, então ainda tinha esse fator dificultador. Essa das seis lutas do Buchecha no MMA era, no papel, a mais difícil. E ainda assim, ele botou pra baixo, montou, pegou as costas e finalizou em 3 minutos sem qualquer dificuldade. Então, de novo, o Buchecha não absorveu um único golpe, assim como nas outras quatro vitórias. A única experiência negativa foi na rodada anterior contra o wrestler senegalês Omar Kane, mas aí temos que levar em conta 3 pontos. 1. Roig Roig virou o campeão linear dos pesos pesados, bateu o triplo campeão Anatole Malikin. Então, vergonha nenhuma aqui. 2. Buchecha também teve bons momentos na luta, encaixou o triângulo invertido, montou duas vezes, pegou as costas, faltou finalizar. Mas o bicho ali é tão largo, sem pescoço e forte que é praticamente impossível. E 3. Buchecha tinha só dois anos de MMA. Imagina só o quanto ele aprendeu com essa experiência. Agora livre no mercado, vindo de vitória, 5-1 no MMA e agenciado por Ali Abdelassiz, empresário de Belal Mohamed, Islamah Rashev, Kamaru Usman, Justin Gaeth, Henry Cerrudo, Gilbert Durinho, entre outros, não faz qualquer sentido não ir pro UFC. O UFC, que historicamente, tá sempre precisando de reforço na sua divisão mais rasa, o peso pesado. Com 34 anos, Buchecha é relativamente jovem pra divisão. E com o conjunto de habilidades técnicas e físicas que tem, pode causar impacto imediato. Basta olhar pro ranking. Como Derek Lewis, Jaisinho Rosenchuk e Taito Uvaza, o 13º, 12º e 11º do ranking, defendem o double leg baixinho e explosivo do brasileiro, se o campeão de wrestling vitaminado não defendeu. Marcin Tibura, Sergei Spiva, que malhadinho são grapplers. Todos têm bem mais tempo de MMA, mas se embolarem no chão, Buchecha é favorito nas três. Aliás, pensando aqui, a gente que não tinha nenhum peso pesado ranqueado numa época há pouco tempo, pode ter três em 2025. Malhadinho, Buchecha e o Jonathan Diniz. Olhando pro top 5, aí é outro mundo. Vai ter que evoluir bastante e pegar experiência. Mas só de ser um peso pesado, atlético, rápido e craque de jiu-jitsu, garanto que 95% da divisão não resiste à primeira investida. É só constatar que malhadinho, menor, da categoria de baixo e sem o mesmo currículo no jiu-jitsu, subiu muito rápido. Buchecha até falou em voltar pro jiu-jitsu, mas depois dessa vitória, as portas do UFC estão escancaradas. Ele tem que pelo menos tentar, dedicou já os últimos anos todos ao MMA. E tem outra, a gente deve ter pelo menos um fight night aqui no Brasil em 2025. Buchecha é um baita chamariz. A minha dúvida é só se ele entraria direto ou pediriam pra passar pelo Contender Series. Mas como a temporada do Contender terminou agora e o cara tá desesperado pra trabalhar porque ficou um ano e tanto na geladeira, tudo indica que vai ser direto mesmo. Já falei aqui, potencial pra ser o próximo Minotauro ou o próximo Verdun, tem. Mas vamos ver o quão investido ele tá no MMA. E claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acharam sobre as atuações do Renier Derrida no fight night do UFC no sábado e da vitória do Buchecha na sexta-feira? Impressionou? Não impressionou? Vocês concordam comigo? Discordam de mim? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, né? Deixa o like aí pra ajudar a gente com o algoritmo do YouTube. E claro, não perde o podcast dessa segunda-feira que a gente falou, fez a prévia do UFC 309 em Nova York no próximo sábado. Falou da luta do Mike Tyson com o Jake Paul na sexta-feira. Falamos um pouco do Carlos Prats no último fim de semana. Todos os principais assuntos, eu, Lucas Carrano e André Azevedo. Você clica no link aqui do lado e confere ou vai em qualquer um desses agregadores de áudio. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.